Olha o Donatello Eu tô só olhando eles, eu tô observando Porque eu tenho que ter calma, eu tenho que ter calma Ô Donatello, você percebeu que eu tava Nossa senhora, quase que o Donatello me pegou Meu amigo Eu tô no parado, você quer sair Esse negócio é muito fácil E eu vou bem cabuloso Aqui quem fala do Ingozi hoje Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite Pro canal, então já deixa o seu like Que você me ajuda muito Se inscreve no canal caso você não seja inscrito Beleza? Você se inscrevendo, deixando o like Você vai estar ajudando o canal a crescer mais e mais Mas aí que tá Eu vou pedir pra você um favor Eu tô fazendo todos os dias, pelo menos nessa semana Todos os dias, live no Facebook Então me segue no Facebook Que tá aí embaixo na descrição, meu amigo Segue lá a página, porque de noite Antes de você dormir, você vai ver que vai ter uma live A gente vai jogar algum jogo, pode ser Fortnite Pode ser GTA, pode ser o que vocês quiserem Beleza? Eu vou pedir também pra me seguir no Instagram Porque eu vou postar foto lá, né mano? Aí você dá aquela moral Mas sério, me segue no Facebook Que é o mais importante Na verdade, me segue em tudo Que é o mais importante Porque se alguma coisa acontecer Você vai ficar ciente de tudo Mas aí que tá Hoje nós estamos com um minigame Que eu meio que vi no GTA E falei Podemos fazer no Fortnite Que é o Carros vs Parkour Então eu vou explicar pra vocês Como funciona Agora Uma pessoa fará parkour Enquanto as outras Terão que tentar derrubá-la Os motoristas devem fazer O máximo do máximo Para derrubar a pessoa Que está fazendo parkour Para ele não chegar no final E vencer Quem vencer o parkour Vai estar disposto A conseguir matar os outros players Mas não é necessário Porque a pessoa já ganhou Os seus pontos Quem tiver maior quantidade de pontos Vence E é assim que funciona Carros vs Parkour Bom galera É o seguinte Que vocês podem ver aqui Que vai funcionar Da seguinte maneira Eu na primeira rodada Vou fazer o parkour E o Donatello E o Gustavo Vão pegar os carros E esses dois carros Eles vão ter que me derrubar Do parkour A partir do momento Que eu cair Dessa plataforma do meio Que é a plataforma do parkour Eu estou eliminado E acabou E eles ganharam Só que aí que tá Eu Posso chegar até lá no final Pegar a bazuca E explodir tudo Que aí o bagulho fica tenso Então já peguem seus carros aí Meus amigos E se preparem Porque Não vai ser muito fácil Ganhar de mim Então peraí A gente vai ter que Não deixar você Chegar até o final Então né É Donatello Vamos ficar no final então Isso aqui é quase um death run Só que é um pouco Muito mais difícil Prefiro um death run de sniper Ah Death run de sniper Você prefere Mas tá Vamos lá Pode começar então Lógico Tá pronto Boa Pode começar Pode? Então tá bom Pode ir Pode Ele tá no O Cadê ele? Ah achei É O que 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 aconteceu aqui? Ainda bem que a gente tem um gênio aqui Que não sabe usar o Ainda bem que a gente tem dois gênios aqui Eles não sabem usar o carrinho aqui E os dois mano Os dois mano Os dois mano Ó Seis que se prepara Se arruma aí Pra voltar Enquanto eu vou indo Tá só pra avisar Eu vou indo Posso esperar Posso? Eu tô chegando aí Calma Eu vou te matar Você podia esperar assim De leves né Beleza Vou esperar aqui Isso Espera isso Fica aí E aí E aí Dengoso Aí mesmo Opa Mano Vocês sabem que não é pra vocês caírem né É Então É só vocês ativarem o nitro E aí vocês vão acelerando 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 E na hora que vocês estiverem chegando Perto de cair Vocês soltam Entendeu? Só que o duro é que você fica correndo É O difícil é acertar o alvo Mas tirar mais pra cá Pula Ó Funciona mano Funciona Entendeu? Calma Eu já sabia disso Era só pra você Perder tempo Ah Entendi Perder tempo Por que que eu não fui? É Você fez errado né Calma O Dengoso tá parado O Dengoso tá parado O Dengoso tá parado O Dengoso tá parado É eu tô parado Eu tô só olhando aqui vocês Eu não peguei Bo Bo Olha Ai Ai Olha o Dengoso Eu tô só olhando eles Eu tô observando Porque eu tenho que ter calma Tem que ter Tem que ter calma Ô Donatelo Você percebeu Que tá parado né Nossa senhora Quase que o Donatelo Me pegou meu amigo Eu tava paradão Só que é que tá Ia ser um negócio Até que bem fácil Tipo Ia ser fácil né É Donatelo Você só esqueceu De colocar o negócio Pra voar né É Só esqueceu um pouquinho Só disso Ah Quase que eu peguei ele Isso Gustavo Nossa agora Eu acho que vocês aprenderam Vocês aprenderam Mas é que tá Tô chegando no final O negócio tá fácil Só vou esperar mais um pouquinho Colocar um quicante aqui Eita Eu não consigo colocar quicante Porque eu não tenho material Tá vendo Eu falei pra vocês A gente tinha que cobrir o lago Ah O Donatelo ficou falando Não Cobre o lago Cobre o lago Meu amigo Não precisa cobrir o lago não Vocês são ruim mesmo Ah Ele vai ver Ele vai ver Na hora que for a minha hora Você vai ver que eu não vou cair no lago Uma vez Ah Duvido Eu duvido Você pode me chamar de Jusceline Se você não cai nem uma vez Ah não Valeu Gustavão É nóis Que boa Você é muito perto Donatelo Ele já sentiu o gostinho do pneu já Eu senti o gostinho do pneu Dei uma lambidinha no pneu Eita Vou pegar ele agora Ah não Ah Eu quase consegui ficar na plataforma dele Gustavo caiu Gustavo caiu É Vocês podem cair na minha plataforma É verdade Esqueci desse detalhe Estou na tela Ouviu essa parte Ah Eu tava tentando Não saiu Cara Hum Uma pena Galera Olha Não querendo Não querendo Vencer Foi que Eita Corre 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 Cadê Cadê Eu não tô vendo Calma Calma Não Meu carrinho Caiu Existe só um detalhe Cara Venci Foi mal Vocês quiserem ficar parado Por favor Não Ai meu Deus do céu Olha Vocês sabem Acabou Galera Venci Entendeu Eu teria que matar vocês dois Mas eu não quero gastar o nosso carrinho Entendeu É É verdade Não gastar os carrinho Eu não vou gastar os carrinho Porque a gente vai ter que ir lá Pegar mais Entendeu Entendi Eu vou deixar até o meu parado aqui Porque Nossa Dei que um pouco Pessoal Dei que um pouco Ai que pilantra Cara É nice É nice É nice Só que aí que tá Agora O que que acontece Donatello Você vai lá pra parte do parkour Eu vou pegar o seu carro que você deixou aqui E aí a gente vai fazer Esse negócio Vamos ver se você não deixou o carro com pouquíssima vida Né Donatello Mas A gente vai A gente vai fazer uma nova rodada A gente vai fazer uma nova rodada Só que dessa vez É com o Donatello fazendo parkour Então bora lá Vamos preparar tudinho Quando tiver pronto A gente volta Bom galera O Donatello já tá aqui Eu Eu tô aqui nesse lado O Gustavo tá no outro E é fácil Mano Eu vou ensinar vocês como é que faz esse negócio Pode começar Tá Donatello Ah já comecei então Agora você vai ver o poder da força Ó você faz assim mano É eu tô vendo mas Eita pego Você tem que me acertar Eita pego Acertou ele Galera não Que isso acertar quem O que Eu sem querer eu fiz demais né galera Pô foi muita habilidade Eita pego Quase que o Gustavo me acerta cara Calma Tô indo Eu vou ler uma estratégia Sabe o que que tem que fazer O que Você tem que ir meio que devagar Pra parar na plataforma dele E ir atrás dele É eu duro que a plataforma tá cheia de negócio aqui né Cheia de parede Valeu Donatello Muito obrigado Você acaba de perder a sua rodada Entendeu É nóis que voa Te acertei aqui com carinho Você foi embora Fica em choque meu amigo Não Eu tava de boa andando Do nada Eu tô me empurrando Eu achei que era Eu acho que você perdeu Eu tô em choque total Cara Meu Deus do céu Mano Não Editor Manda o replay Manda o replay Porque o negócio foi lindo Foi lindo esse negócio aqui mano Foi lindo demais É eu duro que a plataforma tá cheia de negócio aqui né Cheia de parede Valeu Donatello Muito obrigado Você acaba de perder a sua rodada Tipo demorou nem dois minutos É Donatello Às vezes Às vezes E tem pessoas que são boas E tem pessoas que são muito boas E tem pessoas que são Donatello O Donatello É Donatello Tem vários tipos de pessoas Só que tipo mano Era fácil Vocês que não sabiam Entendeu Agora o que a gente vai fazer É o seguinte Gustavo Vai lá pra cima mano Porque mano Meu Deus do céu Tá 2x0 pra mim Agora eu caí ó Viu Falei que eu não ia cair nenhuma vez Mas eu caí De fato eu caí Entendeu Vai virar agora Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver o Gustavo Ele conseguir Fazer isso mano Se o Gustavo conseguir passar Já vai ser algo sensacional Mas se eu conseguir Já fazer um negócio Da hora Eu sabia que eu ia conseguir fazer Tá ali a nossa Humilde Nossa Galera Não que vocês tenham batido Muito com o carrinho Mas eu acabei de quebrar Um carrinho A gente vai ter que ir lá Pro negócio do golpe Pra pegar outro carrinho Tá bom Não querendo avisar isso Pra vocês Entendeu Mas a gente vai lá Vamos pegar outro carrinho Vamos fazer o Gustavo Fazer o negócio certinho Entendeu E aí Ele vai fazer o parkour Eu vou ter que derrubar ele Vou derrubar ele E aí a gente vai vencer O Donatelo não conta né É carta branca Donatelo é carta branca Eu vou derrubar agora Eu vou derrubar agora Café com leite Donatelo Eu aposto com você Uma skin que você não vai derrubar Olha o que aposta comigo Que eu vou passar É hoje meus amigos Donatelo vai ter a primeira skin dele Vamos ver então Bom galera Já tô aqui com o meu carrão Tô com a skin de coelho Que é uma skin muito maneira Não tem skin melhor Que essa skin de coelho Eu adoro ela Ó O Gustavo Eu acho que o Donatelo Ele já tá aqui do lado Não sei como é que tá Gustavo Cadê você? Eu já tô preparado aqui Vocês podem rampar Já tá preparado? Calma aí Que eu capotei meu negócio aqui Eu vi quem capotou É o Donatelo aqui Eu só não posso morrer Com o Donatelo De resto Não é não Eu tô aqui ainda O que você tá fazendo aqui? Calma aí meu parceiro Eu só tava Não deixa que eu mudo a Donatelo Calma aí Dá insensos Não já tô mudando já Tá mal Donatelo Mudei já Tá pode começar Gustavo Vai lá pra cima Por favor né Porque você não vai Cair agora Eu só fui ver Como é que tá rolando as coisas Quer que eu te derrube? Não E eu vou derrubar eles Tá bom Donatelo Tá bom então Tá pode começar Então pode ir Opa Chegou a hora Chegou a hora Do boi brilhar Caramba Eu nem pular Caramba Quase velho Ui Ui Uuuu Picante Ai minha nossa senhora Opa Hum Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Desviou bonito Desviou bonito Desviou bonito Cara O lado que eu olho Eu não sei Opa Dengondo Passou meio rápido Passou meio rápido Amigo Rap É Eu vou esperar Porque você cai Eu caí Entendeu Eu tentei Te É Eu tentei te matar Te atrapalhar Mas não deu muito certo Vamos ver A maldade Tá Vamos lá Gustavo Pode vir Opa Passou direto Amigo Não Quase que eu paro Ai Cai na água Me salvou muito Essa paredinha Essa paredinha Ela é complicada Ela é complicada Não sei quem foi O maluco Que colocou Essa paredinha Ah fui eu Maluco Chamada Dengoso Né Ih Não O salvo tá parado Cara Tá no movimento Ele tá parado No alto Tá parado Atrás de um Quicante Porque qualquer coisa Ele quica É Verdade E aí Donatello Tô parado Aqui Ah Eu não consigo Parar na plataforma Até dá pra parar Na plataforma Só que eu acho Que ficaria sem graça É verdade Mas Quero derrubar Onde é Cruz Cadê o Donnie Tô de embaixo É louco Que duelo Negoço Nossa senhora Negoço Eu tô na reta final Parece Nossa Tô capotando Meu carro vai quebrar Já já Não Meu carro capotou Não Olha o Donatello Olha o Donatello Vai Donatello Vai Donatello É a hora meus amigos É não é a hora É o que eu passei Não Ai Capotei aqui Yeah Quem quer morrer o primeiro Ai Eu não vou te matar Beleza Tá beleza Vai sim Dengoso Ele tá mentindo Ele morreu Ah não Ele morreu Eu não ia matar o Dengoso Beleza Ai ai mano Foi muito legal Esse minigame Pelo menos eu gostei Pra caramba Nossa Nossa Gostei muito Gostei muito Mas alguém pegou a bazuca ali Ficou bravinho Ah Donatello O louco Donatello Vai pro duelo não Cadê o Dengoso Ah cara Me esperou também Mas então é isso Cara É nóis Então Olha só Esse vídeo vai terminar Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo muito legal De ter feito Tá ligado É nóis Valeu Falou E Tchau Oi Fui Tchau Tchau